Bolo de laranja com casca Ingredientes 1 laranja 200 ml de óleo 3 ovos 1,5 xícara de chá de açúcar 1,5 xícara de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Preparo Reúna todos os ingredientes. Lave as laranjas, corte-as em 4 pedaços e retire as sementes e os miolos. Coloque o óleo, os ovos, os pedaços de laranja e o açúcar no liquidificador e bata por alguns minutos até homogeneizar. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e bata na função pulsar até que os ingredientes se incorporem. Transfira a massa para uma forma com furo no meio untada e leve-a ao forno pré-aquecido a centésimo octogésimo graus por cerca de 30 minutos a 60 minutos ou até que o bolo asse completamente. Agora é só servir. Bom apetite!